Oscar 92, a grande festa do cinema, os filmes, diretores, astros e estrelas concorrendo ao prêmio máximo do cinema mundial, Oscar 92, dia 30, oferecimento soda limonada antártica limão com gás, Caldos Kynor, Kynor é você, Kynor é melhor, Ford Versailles, o quatro portas mais veloz do país, Elycra Sensations, procure esta etiqueta. Você sabe como funciona o cérebro humano e os mecanismos da memória e da consciência? É verdade que os primeiros habitantes das Américas viveram no Piauí? Um submarino pode ser movido sem hélices nem motores? Como eram os óculos usados na Idade Média? A revista Globo Ciência tem as respostas, informe-se aqui, revista Globo Ciência, só podia ser da Globo. Resumo da ópera, em discos, fitas e compact disc, som livre. Olimpíadas 92 A luta pela vitória, a conquista do recorde, o sonho da medalha, o homem superando os seus limites. Olimpíadas 92, ao vivo, direto de Barcelona, com um satélite 24 horas por dia, reservado para uso exclusivo da Globo. Olimpíadas 92 Oferecimento Modos Noturno, 20% mais longo Puma, Max Meat Qualité Ouro vivo, investimento de bolso do Banco do Brasil Coca-Cola, o refrigerante oficial das Olimpíadas E Sadia, nós acreditamos no esporte, hoje e sempre. Olimpíadas 93 3 Não cometa esse engano de novo. Sou Jones, Arthur Færgus Jones, lembra-se de mim? Olá, olá. Veio tentando encontrar o livro desde que vim para cá. Para quê? Menial Sabe? Eu estou escrevendo uns artigos sobre ele para uns jornais. Bye